Segunda posição, Amanda Lima, do SESI, 12.800. Agora é a vez de Lohane Oliveira, a última finalista em ação. Lohane Oliveira voando em Aracaju, agora a responsabilidade é da arbitragem. Fez a sua parte a Lohane e a gente fica na expectativa pela nota 13.200, a nota mais alta até aqui de Jade Barbosa, Ana Paula Luque. Márcio, muita gente pergunta, né? Mas ela fez praticamente a mesma série, mas a gente percebe a limpeza dos movimentos. Ela tem pouquíssimos erros técnicos de pernas afastadas. Então é uma série muito limpa, ela faz os giros.